Olá, seja muito bem-vinda ao Workshop de Consciência Corporal para atores e não atores. Eu me chamo Tamara e vou passar para vocês algumas atividades bem simples. Para você que nunca fez teatro e tem curiosidade de saber como se dá o processo de construção dessa linguagem, bem como para você que já faz teatro e quer treinar um pouco sozinha, quer estudar as possibilidades com o seu corpo, quer relaxar, se conscientizar da sua potência corporal. É claro que esse Workshop, na verdade, ele é a pontinha do iceberg das infinitas possibilidades que o teatro pode te trazer. Mas, de qualquer forma, é um pontapé inicial bem bacana que eu preparei para vocês, para que a gente possa investigar aí as possibilidades criativas com o nosso corpo. Bom, eu aviso vocês já de antemão que é melhor buscar um espaço livre de interrupções para que você possa fazer as suas práticas corporais sem que fiquem te chamando a todo momento. Preparem aí também uma roupa bem confortável para a prática de atividades físicas. Deixa uma garrafinha de água bem pertinho e vamos para as nossas criações. Nós vivemos em um mundo onde constantemente somos bombardeadas com uma série de informações que nos chegam a todo momento. Sejam elas pela TV, pelas redes sociais, pelo Instagram, pelos noticiários que vêm aí em vários formatos para a gente durante o dia. E isso tem nos causado uma certa enfermidade no sentido de não conseguirmos estar no momento presente. Então, a gente vive desconcentrada no dia a dia. Porém, no teatro tem uma regra de ouro que é esteja presente. A qualidade da sua presença em cena vai diferenciar se você é uma artista que faz um trabalho cênico interessante ou não. Nós não precisamos ser críticos de teatro para diferenciar uma interpretação relativamente boa de uma relativamente não tão boa. Por que eu estou falando isso? Porque a qualidade da presença ali naquela cena vai fazer com que a plateia se emocione, embarque naquela história ou não. Então, se eu estiver com o corpo sadio, eu, atriz, com o emocional presente naquela história, conectada à dramaturgia, à narrativa que aquela história propõe para a plateia, logo, a plateia também estará conectada nessa trama. E aí, a comunicação acontece. É preciso ter uma mente imaginativa, um corpo disponível, uma mente concentrada para que você possa acessar esses lugares dentro de si e passar, consequentemente, para a sua personagem e ela passar para a sua plateia e o teatro acontecer. Então, vamos começar pelo começo. Vamos fazer um exercício de concentração, de respiração, para que a gente possa ativar o nosso veu artístico e começar os nossos trabalhos. Sentada em uma posição confortável, vamos inspirar em um, dois, três, quatro. Segura um, dois, três, quatro. Inspira um, dois, três, quatro. Segura um, dois, três, quatro. Inspira um, dois, três, quatro. Segura um, dois, três, quatro. Expira um, dois, três, quatro. Segura um, dois, três, quatro. Repita esse exercício com quatro tempos, depois com cinco, seis e assim por diante Até encontrar um limite confortável de espaços de ar dentro do seu corpo Quanto mais nós fazemos e praticamos esses exercícios de respiração Mais a nossa mente fica ativa, mas ativa de um jeito bom É como se ela estivesse sendo fascinada e assim nós temos muito mais espaço criativo E menos ansiedade, como aqueles outros pensamentos nos rondando o tempo todo Perceba os efeitos positivos que essa respiração tem em você E nunca force o seu corpo, obviamente Mas também é importante a gente sair um pouco do limite confortável e ganhar novos horizontes Agora que a nossa mente está mais tranquila, vamos passar para os exercícios de ponto de concentração O ponto de concentração nada mais é que o ponto focal onde a atriz vai direcionar toda a sua energia Pode ser uma bola, pode ser um bastão, pode ser algum objeto de cena Pode ser até mesmo o jogo teatral proposto pelo diretor Então eu vou colocar aqui toda a minha energia nessa bolinha Nós faremos o jogo da bola Eu vou me movimentar em cena colocando toda a minha energia nesse ponto focal Pode pegar um objeto aí na sua casa e depois você experimenta e anote as suas percepções E aí Amém. 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 Note que muitas movimentações só foram construídas intuitivamente pelo uso da bola, por esse jogo. Então, se eu não tivesse o meu ponto de concentração focado na bolinha, pode ser que muitas coisas que eu fiz no jogo anterior não surgissem na cena. Então, todas as vezes que você for fazer uma cena de teatro ou for fazer um jogo de improvisação, pergunte a si mesma, qual é o ponto de concentração desta cena? Qual é o ponto de concentração desse jogo? Porque aí você vai ter um objetivo, você vai saber o que você precisa fazer, você vai ter o foco da sua cena e assim você não vai ficar perdida. Experimenta e depois você estuda esses movimentos e veja o que você descobriu. Vamos preparar o corpo para as práticas a seguir. Iremos nos deitar em um local adequado para a prática de trabalhos corporais. Não precisa ser um cômodo grande. Basta você se certificar de que não será interrompido o tempo todo. deitada com as costas para o chão e a barriga para cima. Procure entregar todo o seu peso para o solo que te recebe. Sinta seu corpo em contato com o chão. Sinta-o cada vez mais pesado. Distensione a musculatura do seu corpo. Começando pela cabeça. Distensionando todo o rosto. A articulação temporo-mandibular. Essa responsável pela mastigação e pelo travamento quando estamos tensas. Procure distensionar a língua dentro da boca. Deixe os olhos afundarem para o fundo da sua cabeça. Isso. Muito bem. Distensione o pescoço. A nuca. Os ombros. E vai descendo. Respire fundo e relaxe o externo. Também conhecido como a região do peito. Perceba a extensão da sua coluna. Quais partes tocam no chão e quais não tocam. Respiração. Visualize as vértebras ganhando espaço a cada inspiração. Desde a região cervical lá em cima. Até o cóccix lá embaixo. Muito bem. Desfrute deste momento presente e se organize corporalmente. Relaxe os braços. os braços, os pulsos, os dedos das mãos. Perceba sua respiração. Observe sua barriga inflando a cada inspiração e murchando quando expira. Relaxe suas vísceras abdominais. A região pélvica. Sinta o peso e o volume do seu quadril no chão. Isso. Relaxe. Perceba suas pernas. A pele em contato com sua roupa. Você em contato com este chão que te acolhe. Se enraize. Respire. Sinta os tornozelos. Os dedos dos pés. O calcanhar relaxando. Muito bem. Respire por alguns minutos nessa posição. Mas deixe sua mente atenta para as sensações que seu corpo indicar. Afinal, estamos em um momento de consciência corporal. Agora que nossa mente e nosso corpo estão organizados para as práticas de movimento, vamos dar início à nossa expressividade. deitada de costas no chão, vamos iniciar nossos movimentos pensando nas articulações do nosso corpo. Vamos acordá-las com movimentos leves e gentis. explorando suas possibilidades. Procurando fazer movimentos que geralmente você não realiza no cotidiano. Comece pelos pés e vagarosamente vai subindo, investigando as dobradiças do seu corpo. Deixando que a sua intuição a guie por essas movimentações. Sem racionalizar. Pensando se está bom ou ruim. Apenas deixe fluir. Muito bem. Vai se deslocando do plano baixo. Entrando no plano médio. Até chegar ao plano alto. Um fluxo de movimento que não para. Apenas deixe. Como a água de um rio que corre dia e noite sem cessar. Agora vamos propor o seguinte jogo. Vamos desenhar com nosso corpo. Utilizando diferentes partes que nos compõem. A ideia é variar o máximo possível de possibilidades com seu corpo. Para esse exercício. Vamos escrever nosso próprio nome. Sendo ele o maior possível. Como se fosse um. Uma pintora. Que tivesse de preencher um grande nome na tela. O seu nome. Com essa escrita. Vamos lá? Uma pintora. 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 Amém. Amém. Pessoal, essa foi uma pequena vivência em consciência corporal. Eu espero que vocês tenham apreciado, que tenham encontrado novos lugares dentro do corpo de vocês. Eu sugiro fortemente que, assim que possível, vocês possam fazer uma prática de teatro no presencial. Pois assim, vocês terão o feedback dos instrutores, dos professores, dos diretores, que podem te ajudar a se organizar ainda mais. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nesse vídeo, compartilhando comigo desse momento. E eu espero vocês numa próxima. Muito obrigada mais uma vez. Um beijo e até mais. 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 Amém. Amém.